Neste vídeo vamos ver como partilhar ecrã no Teams. Vamos já voltar aqui ao Teams para experimentar como funciona. Antes disso eu vou aqui ao Google e vou aqui mostrar o canal muito rapidamente. É um canal onde tem várias listas de reprodução, por exemplo, curso de Photoshop, criação de site, lojas online, HTML, CSS e outros que podem navegar aqui e consultar. Nem todas são minhas, isto não é meu, por exemplo, mas as que são públicas podem consultar. Tenho aqui muitos vídeos gratuitos com bastante informação e vamos produzindo mais vídeos. Se gostarem do canal, por favor, subscrevam, façam gosto no vídeo e partilhem o que ajuda-nos aqui a manter a motivação e gravar mais vídeos. Continuando então aqui, agora sim, no Partilha de Ecrã, eu procurei aqui no Google Partilha de Ecrã no Teams e abro o site da Microsoft, que eu já tenho aqui aberto ao lado. E bastante simples, portanto, nada de especial. De origem ele vem aqui em ambiente de trabalho como é que é, nós vamos já experimentar a seguir, portanto, é aqui neste botão aqui em cima. E depois aparecem várias opções que eu vou já explicar as diferenças entre elas. Quero mostrar aqui, muitas vezes nós acedemos no dispositivo móvel, tanto no tablet ou no smartphone, e aí nós temos aqui as opções ligeiramente diferentes. Nas opções da reunião aparece a opção Share, portanto, é aqui que nós partilhamos. E depois partilhamos o vídeo, o ecrã do dispositivo, o PowerPoint ou apenas uma foto. Portanto, depois tem aqui a explicar, para todas estas opções, está aqui a explicar o que é que elas fazem. E tem mais opções em baixo, que podemos ver em detalhe. Não as vou explicar todas para o vídeo não ficar demasiado grande. Mas penso que aquilo que vemos neste vídeo vai ser o suficiente para que conseguimos partilhar. Eu vou voltar aqui ao ambiente de trabalho. Aqui para ver aqui, ambiente de trabalho, entenda-se, eles querem dizer aqui na Microsoft, ambiente de trabalho será um computador portátil ou um desktop, portanto, um computador de secretário. Está bem? Portanto, é só essa correção aqui, a relação ao que está escrito. Portanto, aqui para partilhar, pois tem aqui dos dispositivos móveis, também tem aqui, desculpem, não é dos dispositivos móveis, é partilhar a partir de um browser, portanto, o Chrome ou o Internet Explorer, ou o Firefox ou o Opera. Vamos ver também, já tenho isso tudo preparado, portanto, não vou agora investir algum tempo nisso, porque vai já ser explicado a seguir. Depois, no Mac, eu não vou conseguir neste vídeo mostrar o Mac mesmo a funcionar, mas está aqui também a explicar como é que em Mac se faz, como é que se dá permissão ao Teams para que ele aceda ao ecrã, ok? Tem que ser aqui umas permissões e, portanto, incluído do computador e estas coisas todas, está aqui explicado, caso alguma coisa não corra bem, normalmente corre, mas às vezes há sempre aqui uma questão ou outra e pronto, e é chato. Portanto, tem aqui mais informação. Eu vou deixar este link na descrição do vídeo, portanto, podemos consultar, podem consultar aqui sem qualquer questão. Fazendo, então, a experiência aqui no próprio Teams, eu tenho aqui uma reunião criada comigo mesmo, o Rui e o Rui 2, e para partilhar ecrã, eu vou começar, este primeiro exemplo, vou começar por mostrar através da aplicação. Portanto, eu tenho o Teams instalado. Neste primeiro exemplo, o Teams está instalado, e é isso que eu estou aqui a usar, e vou clicar aqui em Partilhar Conteúdo. Ao clicar em Partilhar Conteúdo, aparecem duas grandes áreas. Até são mais, mas vamos resumir aqui duas grandes áreas. O ecrã, no meu caso, eu tenho dois ecrãs, ok? Portanto, não é uma situação normal, a mim dá-me bastante jeito quando estou a dar aulas ter dois ecrãs, e, portanto, arranjei aqui uma solução que me ajuda bastante. Normalmente, nós temos só um ecrã, aí, nesse caso, nem sequer há dúvida. Quando nós clicamos em Partilhar Ecrã, nós partilhamos tudo o que aparecer neste ecrã, neste ecrã que está aqui à minha frente. No ecrã que eu escolhi aqui, o ecrã 1, o ecrã 2. Portanto, se eu mudar de janelas, se eu, por exemplo, abrir agora o Word, ou abrir o PowerPoint, vai ser apresentado a todas as pessoas que estiverem na reunião. Ok? Normalmente, é esta que nós vamos usar, é mais fácil, é mais direta. Se eu quiser mostrar apenas uma janela, e nada mais que essa janela, eu posso clicar aqui em janelas, e ele diz-me até quantas eu tenho abertas, eu vou clicar, e ele depois mostra-me. Olha, mostra, por exemplo, aquilo que eu estava a mostrar, o Google Chrome, uns mares, uns cheiros que eu tinha aqui abertos. Se eu clicasse aqui, se eu clicar aqui, vai mostrar apenas esta janela. Quer dizer que, se no meu computador eu depois mudar e meter aqui um documento do Word, ele não vai ser partilhado mesmo eu tendo a vê-lo. Ele vai continuar sempre a mostrar a janela que eu decidi partilhar aqui. Por um lado, traz esta vantagem que eu posso consultar outros documentos sem as outras pessoas na reunião verem. Por outro lado, normalmente isto dá problemas, porque a pessoa depois pensa que está a partilhar outras coisas, e não está. Está a partilhar só mesmo aquela janela. E portanto, eu digo que normalmente nós vamos só ver aqui alguma coisa que eu não queira partilhar, eventualmente se calhar eu fecho antes de partilhar o ecrã, e assim não corrijo de partilhar alguma coisa que não queira. Eu vou voltar aqui atrás. Então, eu vou usar aqui o ecrã, vou clicar aqui, mas antes disso eu tenho aqui, incluir som de computador. Esta opção serve se eu quiser partilhar o som, por exemplo, de um vídeo que vai correr no meu computador. Se eu clicar aqui, esse som vai ser reproduzido. Se eu não clicar, apenas a minha voz vai entrar na transmissão, como na reunião toda, e portanto, não vai entrar, por exemplo, o som de um vídeo, é uma coisa que acontece muitas vezes, que é, eu tenho aqui o vídeo para mostrar, mas depois a pessoa não clicou em incluir som do computador, e só está, a transmissão só está a ser reproduzida com o som do orador e não do computador. Portanto, só essa pequena alteração. Depois aqui é para abrir um quadro branco, aqui voltando ao som do computador, eu aconselho a ligar isto, porque de repente, ah, então olha, eu vou mostrar um vídeo, e depois esqueceu-se de clicar aqui, o que é que tem que fazer? Tem que cancelar a transmissão, cancelar a partilha e voltar a partilhar, clicando aqui, antes de partilhar mesmo. Portanto, eu vou aqui simular, incluo, e agora ao clicar simplesmente aqui, é só isto, portanto, o resumo disto é clicar na seta, clicar em incluir som do computador, e clicar aqui na opção ecrã, na maior parte dos casos vai aparecer apenas um ecrã. Isto é o resumo do que vimos até agora. Vou clicar, e pronto, ele encolheu aqui, para eu poder partilhar à vontade, para eu já estou a partilhar com outro membro da reunião, que sou eu mesmo, e eu posso abrir aqui a janela, e consigo verificar que estou a partilhar aqui com um detalhe, é que aqui eu já não tenho uma seta, antes eu tinha uma seta, agora tenho uma cruz, quer dizer que eu estou a partilhar, e se eu quiser posso, até diz lá, parar de partilhar. Portanto, é o que eu vou fazer agora, era apenas para simular, para vermos como funciona. Vou parar de partilhar, e é assim que funciona a partilha no Teams. Na verdade, nós estamos a ver, no Teams, aplicação instalada no computador, mas no browser é igual. Eu só vou mostrar, no browser eu tenho aqui, esta sessão também a correr no Google Chrome, portanto, é este ruidor que está no Google Chrome, vou aqui abrir, e portanto, é semelhante, mas a única diferença é mesmo que, em vez de ser em cima, é aqui embaixo. É uma questão que também tem havido, às vezes há alguém que diz, é pá, mas o meu não tem em cima, em cima não tem nada, pois não, porque está no browser, está no Google Chrome, ou no Internet Explorer, e por isso aparece em baixo, é só isto. De resto é tudo igual, as opções realmente mudam um bocadinho de posição, mas não tem nada de muito especial. Se eu clicar aqui, em partilhar o tabuleiro de partilha, pronto, é o nome que eles deram aqui, eu não percebo porque é que tem nomes diferentes, se faz a mesma coisa. Portanto, no outro era partilhar conteúdo, ou partilhar é caramba, porque é que é tabuleiro, não se percebe, mas tudo bem, a seta é igual, portanto, o ícone é igual, eu vou clicar, e agora realmente ele também muda aqui, é por baixo, o outro era de lado, tudo bem, nós clicamos em ambiente de trabalho, e aqui ele aparece uma caixa a dizer, se eu quero o ecrã inteiro, é o semelhante ao que vimos anterior, portanto, todo o ecrã, tudo o que eu mudar de janelas, vai sempre aparecer, ou apenas uma janela, e aqui, as mesmas opções que me apareciam antes, eu posso ter apenas uma janela destas, tal e qual aquilo que eu expliquei há pouco, portanto, não vou repetir tudo outra vez, portanto, se eu fizer uma janela, é só esta que vai aparecer, e se eu mudar, não muda a partilha, a partilha continua sempre com a mesma janela, ou só um separador do cromo, portanto, como estamos no cromo, ele até diz, só um separador, nem é o cromo todo, é só mesmo um separador, portanto, se eu fizesse aqui, podia pôr apenas, um destes separadores, é aqui uma pequena diferença, que tem em relação aos outros, mas, de resto, é tudo igual, eu costumo dizer, que é melhor se fosse ao ecrã, e, como eu disse há pouco, antes de partilhar, fechem alguma coisa, que não queiram partilhar, e depois, voltam a abrir, não há problema nenhum, e aqui é só clicar em partilhar, e passe imediatamente a partilhar, ok, portanto, já está a partilhar, ele avisa aqui em baixo, e tem aqui uma cruz, tudo igual ao que vimos antes, aqui o resumo de partilhar, através de um browser, neste caso, o Google Chrome, navegador, browser, a mesma coisa, é que as opções aparecem em baixo, é o grande resumo disto, está bem, portanto, eu vou aqui, partilhar, parar a partilha, e vou só terminar o vídeo, mostrando, mais uma vez, então, como é que eu cheguei a isto tudo, eu posso partilhar ecrã, pesquisar no Google, o Google ajuda nestas coisas, é uma simples pesquisa, ajuda-nos bastante, partilhar ecrã no Teams, e vou deixar, mais uma vez, vou deixar este link na descrição do vídeo, e por isso, nós podemos aqui tirar alguma dúvida que apareça, e se não encontrarmos, podemos aqui procurar, ou aqui procurar no Google, porque às vezes o som não entra, tudo bem, para o vídeo não ficar demasiado longo, este vídeo é mesmo só sobre a partilha de ecrã, depois oportunamente farei outros vídeos, sobre estas questões do som, da câmera, mas será noutro vídeo, obrigado, até à próxima, se gostaram do vídeo, por favor, meter o gosto, partilhar o vídeo, e subscrever o canal, obrigado, e até à próxima.